Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para o nosso bate-papo perfumado e hoje eu trago aqui um express maravilhoso! Eu já fazia muito tempo que eu estava curiosa na marca, vejo muitas pessoas falando super bem, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer nenhum, mas recentemente eu tive a oportunidade de conhecer o Bridget Rose da The Body Shop. Veio nessa caixinha aqui, lindinha, cor de rosa, todo bonitinho, lindo, ele vem sem o celofane, mas vem com um lacrezinho aqui, chegou tudo perfeito, tudo nos conformes, como tem que ser, caixinha muito bonita, num tom de verde por dentro, as duas cores se encaixam na fragrância, muito bem pensado, vem com o cartucho que amamos e esse é o belo frasco, lindíssimo, lindíssimo, é um produto vegano, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem, que vem na volumetria de 120 ml, e este é o frasco, simples, minimalista, com rótulos simples, The Body Shop, Bridget Rose, muito bonito, rosas britânicas, né? Vamos falar no português aqui, Bridget Rose, rosas britânicas, muito belo, muito belo, e vamos sentir? Vamos conhecer? Borrifador é um cinza, não chega nem ser um prateado, vem no cinza, e vamos lá, vamos conhecer? Ó, muito bom, borrifador, e, gente, que delícia, olha, olha, apaixonante, gente, apaixonante, Olha, que delícia, meu Deus, amo, 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 e vamos lá, colocar o rótulo aqui pra frente, pra ficar bonitinho, está classificado como um floral feminino e é de 2016, as notas de topo é bergamota e tangerina, decoração, água de rosas, peônia e vitória régea, e no fundo, almíscar e pêssego. Que delícia, gente! Ao borrifar, a gente tem essa saída frutada, levemente cítrica e levemente adocicada. As nuances perfeitas da tangerina e da bergamota, bem natural, é como se você sentisse a fruta mesmo, sabe? Não é à toa que é um produto vegano, porque a gente sente as notas o mais natural possível, e essa saída, ela abre frutadinha mesmo, meio citrina ali, adocicada, como um agridoce ali, muito gostoso, mas com bastante frescor. E o corpo? O corpo, nós temos a rosa, temos a peônia e a vitória régea. Um corpo floral, cor de rosa, levemente esverdeado e aquático pela vitória régea, que deixa esse corpo floral com muito frescor, com aquela nuance assim de rosas e peônias, recém-colhidas, almiscaradas, orvalhadas e com um toque atalcado. É um talcadinho floral e com um toque frutado do pêssego. É uma fragrância encantadora e que traz na base aqui almiscar. Ah, o almiscar traz conforto, o almiscar traz sofisticação e elegância para esse banho. É aquele tipo de floral que traz as notas rosadas, de rosa e peônia com muito destaque. Para quem gosta desse tipo de fragrância rosada, almiscarada, com um toque atalcado, perfeito. E você se perfuma com muita sofisticação, que nos deixa em cima do salto, que nos deixa confiante. Amei conhecer. Desejava muito conhecer essa marca The Bun Shop e valeu. Valeu muito porque é uma fragrância encantadora. E eu sempre escolho para conhecer uma marca, aquele tipo de fragrância que eu sei que não vai contra o meu olfato, que é o tipo de fragrância que me encanta. E essa daqui me fascinou. Maravilhosa. Para quem gosta desse mix de rosas e peônias frescas, limpas, almiscaradas, se joga, gente. Se joga porque é 120 ml de puro frescor e de delicadeza. Que vale a pena. Beijo no coração. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo.